Piscina que vai ficar linda, pergolado ali, está prestes a ser invernizado. O pintor está dando os retoques na parede, a textura, né? E aí está só esperando agora também para fechar a cascata. A cascata vai ter a parte de revestimento, as bordas ali. E aqui nós estamos mostrando esse trabalho belíssimo que está se finalizando. Olha aí o som bem tranquilo, um piso muito marmorizado, um porcelanato marmorizado. E o cenário é esse aqui, olha. Um cenário de lazer, onde nós vamos ter uma piscina com cascata, com prainha, com hidromassagem. Foi uma reforma que está dando satisfação de ver o resultado, né? Era uma obra bem acanhada, toda antiga. E aí agora vai entrar espadrias em alumínio, umas mobílias de ar-condicionado, uma climatização total. A questão de cozinha gourmet aqui, uma mesa rústica com as bases aqui, metal, né? Olha, uma mesa com a russicidade, uma mesa de gourmet mesmo. Então é que, estou fazendo um vídeo meio provisório aqui, porque o vídeo oficial ainda vai vir depois, na hora das esquadrias, na hora da finalização da pintura. Mas, por enquanto é isso aí, nós estamos mostrando aquilo que está bonito, né? Que é esse acabamento. As vigas aqui não tinha, era só, quer dizer, não tinha esse vernizamento e não tinha esse gesso. Agora, embutiu o gesso entre as vigas e ficou dessa forma aqui, olha. É uma arquitetura contemporânea. Contemporânea.